Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net com 220 dólares. Tenho 30 bônus points, vou começar abrindo 32 bônus points. E meu objetivo hoje é tentar tirar um profitão aqui, velho. Abre essa caixa em operations 28 e vamos ver o que vem pra gente. O que vem pra gente com 30 bônus points. E poderia ter ficado. Esse daqui pode vir 60 dólares, eu acho, se for nada de fato sai pra aqui. Não, não é essa. 233. Guys, vou começar bem na loucura mesmo. Vou tentar tirar um profit gigantesco de começo ou me ferrar. Abri 3 magic, bora lá. Espero que venha uma Blaze, uma Flipilore, uma M9 aí, cara. Não venha 4 da cá, 3 da cá. É. Essa é profit, os dois são prejuízos. Tá, e o prejuízo foi grande. Vou fazer o seguinte, guys. Hoje eu vou na loucura. Hoje eu quero, ou eu quero profitar o dobro ou ripar. Claro que eu não quero ripar, mas... Profitar o dobro tá difícil. 3, essa daqui. Já comecei num prejuízo. Nossa senhora. Nunca abro a caixa que nem eu tô fazendo. É muita loucura. Eu fiz só em caixa cara. E nunca recomendo fazer isso. Só em caixa cara, né, loucura. Já cheguei num prejuízo gigantesco por causa disso. 3, essa daqui. 54. Deu ruim. Vou abrir duas rápidas. Deu ruim de novo. 45. Tô só tomando prejuízo. Ainda tem chance de recuperar. É claro. Enquanto você pode abrir caixa ainda. Ainda pode pegar uma skinzinha top e recuperar tudo. Vamos ver aqui. Um M9 seria legal. Uma flip, uma luva. O Orion vai ter que vir 40 dólares pra dar profit, cara. Tá, 40 dólares. É, profit. 31, não deu bom. Raca. 60 dólares, temperatriz. Legal, 76, 5. Vamos abrir 3, 72. Mano, uma Fire Serpent já profite. Uma Hot Rod já profite bom também. Mas uma Fire Serpent ou uma Posseda já profite do valor total. Tá, e deu muito ruim. Opa, ou não. Deu bom, 105. Não deve nem ter feito esse contrato, mas... Eu não devia ter feito esse contrato. Eu chutei que ia dar ruim, por isso que eu fiz. Hoje eu tô na loucura. Tô indo o que vir na cabeça eu faço. Tá, 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 tá. Hum, bom. Bom. 24. Hum, não veio nos melhores preços, mas foi bom. 58, que isso. Abri 4 bumbum case. Profit. Prejuízo. Tá, mais ou menos. 57 dólares, guys. Eu vou arriscar um tudo ou nada. Eu vou arriscar um tudo ou nada. 30 dólares. 30 dólares pra 54. Veio. Beleza. E eu vou tentar mais um tudo ou nada. Mais um tudo ou nada. 30%. Não, era pra mim ter colocado mais. Era pra mim ter colocado... É, ia perder de qualquer jeito. Ainda bem que eu não coloquei mais. Mais um tudo ou nada. 12%. Será que vem? Não, não veio. Beleza. É, tá bom. Deixa eu ver aqui. 5.45. 5 pontos não tem ela. Mano, uma baioneta. Ou não. 55 dólares, cara. Onde que eu vou tirar um Profit? Caixa do Pedrinho, mano. Blaze. Não veio Blaze, mas foi Profit pra caramba. Cara, Caixa do Saulo. Caixa do Saulo vai dar Profit pra gente. Mano, uma Case Harned, uma CMOV e uma Imperatriz. Tá ótimo. A outra pode vir uma Glockzinha Humilde. Que o Conformity. Tá. Não pode ser que nem pague. Vai ter o valor daquele Conformity. 70 dólares. Profit. Beleza. Mais 4 Rápido do Saulo. Mais 4 Rápido do Saulo. Tá. Aí foi Troll. Eu não devia ter aberto a predação do Profit. Vem 100 dólares. Tem dólar. Prejuízo, mano. 33 dólares. A gente começou com 228, cara. Eu tô muito no prejuízo, guys. Eu não quero ser no Ripper hoje aqui, mas hoje eu tô com azar, velho. Eu vou ter que arriscar muito. Não sei como que isso pagou, mas é beleza. Mano, como que eu queria ganhar um Fakim nessa caixa barata, velho? Para, para, para. Passa, passa, para. Não, mano. O que que eu falei? Mas tá bom. Profit. Profit. Profit demais. 40, 50 dólares de Profit. Não sei por que que eu falei para, mas foi Profit aí também. Foda-se. Tamo profitando. Tamo recuperando. 12. Não pagou. 29. Caraca, essa caixinha tá boa, cara. Caixinha de 4 dólares. Tá dando tudo isso de Profit pra gente. Vamos ver. Tá, não. Acho que não foi Profit agora. 2, 3, 3, não foi Profit. Mais um 4 rápido. Tá, parou, parou de Profitar. Mano, 57 dólares. A gente tá empacado nesse valor, cara. Eu vou ter que achar alguma coisa difícil. Arriscada, mas que dê um Profit, velho. Mano, eu vou tacar tudo a 1 em 5-7. Tudo a 1 em 5-7. Veio uma. Tudo a 1 em 5-7. Se vim 3 dela, a gente tá num... A gente recupera ali uns 80 dólares. Se vim da de 40 dólares ainda, melhor ainda. A gente vim de 40. Não veio. Modo rápido agora. Não veio. É, não pode. Se vim só uma, ferrou. E pamo. Beleza, veio mais uma. Beleza. Quantos? 40 dólares? 11. Tá, tá dando um preço ruim. Mais uma. Beleza. Tamo com... 33 dólares. Tem que vir mais uma nessas últimas caixas. Nem que seja... Ou nessas, ou se nessas duas. Seria muito bom. Te recuperaria. Mas eu acho que a gente saiu no prejuízo ainda. Porque deu ruim no começo. É, prejuízo. Uma, vai. Uma, uma faz série com uma caixa. Bora, bora, bora. Um veio. Mano, uma navaja com dólinho? Navaja. Navaja com dólar, será? Será que... Não, uma GUT. Navaja não, uma GUT. Com dólar. GUTzinha. Seria legal. Estilo M9. Não veio. Mano, 35 dólares, velho. 35 dólares, um sonho. Pegar essa Fire Service aqui. Só pra gente profitar. A gente tá... Eu não vi que era problema que a gente começou ali. Tá, deu ruim. 17 dólares. Duas rápida. Deu ruim. Duas rápida. Mano, eu não tô do nada. Guys, pode ser que eu ripi hoje. Eu dei azar. Acontece. Dei bastante azar. Acontece. Se eu colocar aqui, dá... 6% não. 100 dólares. 10%, guys. 10% pra recuperar uma boa parte. Pô, nada. Bora lá. Então, guys. Não foi. Hoje não foi dia. Tomei prejuízo total aqui, velho. Calma. 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 Mano, 9%. 9% é um sonho. Eu não devia ter riscado assim, mas... Mas não foi dia. É se eu tomei prejuízo total. Acontece. Não abram que nem louco que nem eu fiz. Isso aqui foi um tutorial de não fazer abrir o caixa. Eu abri que nem louco. Saí que nem louco fazendo o contrato upgrade. Deu ruim. Acontece. Se você tem muito saldo, nunca comece a abrir o tipo 3 Magic, cara. Abra muitas caixas baratas. Não compensa abrir caixas tão caras assim. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui. Tamo junto. Boa sorte pra quem achar o código.